Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui um pouco a minha cozinha, mostrar uma mudança que eu tive que fazer. Para quem não me conhece ainda, no ano de 2015 eu sofri um acidente, eu caí de um pé de árvore, mais precisamente de um pé de seriguela, e aí faturei a cervical e me tornei cadeirante. E depois disso eu precisei fazer algumas mudanças aqui em casa, e vou mostrar aqui uma das mudanças que eu fiz, vou virar aqui a câmera para vocês. Então pessoal, eu estou aqui na cozinha, e vou mostrar aqui como era. Aqui tem um balcão, aí ela era daqui até aqui, nessa esquina, então era muito pequena, era uma cozinha pequena demais. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar essa parede, que a parede era aqui, passando aqui no fogão, aí eu tive que tirar ela daqui e colocar para lá. Puxei lá para frente, tá vendo? E a porta era aqui, ó. Era bem aqui, uma porta estreita e a cadeira não passava, né? Tinha que fechar a cadeira para poder passar. Aí eu tirei a parede para lá, né? E abri a porta aqui do lado. Coloquei uma porta mais larga. E aí na frente, onde tem esse tecido preto aí, é um banheiro, um banheiro grande também, que eu precisei fazer. Está meio bagunçado, que ainda estou em fase de acabamento ainda, né? E logo logo vai estar tudo prontinho, tudo certinho. E mais para frente aí eu vou estar falando... Mostrou o banheiro? Mostrou o banheiro? Está bagunçado. Não tinha, pessoal. Vou mostrar o banheiro também. Eu estou a gravar e bagunça. Bem, pessoal, aqui estamos no banheiro, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar mal. Então, está aqui o banheiro. Um banheiro grande que eu precisei fazer, né? Está meio bagunçado, porque... É assim mesmo, né? Depois melhora. Então, mas esse banheiro aqui... Dá para eu poder me locomover, né? Com mais tranquilidade aqui dentro. Aí ficou o banheiro bem grandão. Tive mais espaço, né? Para poder... É porque quando a pessoa fica nessa situação, tem que ter mesmo bastante espaço. Né? Valeu. Bom, pessoal, eu vou aproveitando o vídeo, né? Resolvi mostrar um pouquinho aqui do meu quintal. Quintalzinho pequeno, né? Só que eu gosto de plantar umas coisinhas. E aí eu plantei aqui, ó, uns abacaxinhos. Já está bem grande. Aqui, os pés. É... Um ano atrás eu tirei bastante abacaxi daqui, desse lugarzinho. Aqui tem um pezão de mamão já, ó. Um curto espaço, né? Espaço bem pequeno. Aqui está um pé de jambo, né? Esse pé de jambo aqui eu vou mandar para a roça para poder plantar lá, porque aqui não vai ter espaço. Tem ali tomate. Vá para a vaca de galinha. Até um pé de jaca nasceu aqui, ó. Então, acho que é um pé de jaca, né? Deixa eu ver melhor. E esse negocinho aqui, acho que é coentro, né? Como é o nome desse coentro? Esse coentro, como que é o nome dele? Coentro de peixe. Ali tem manjericão. Caricóizinho, ó. Tem um espaço bem pequeno. A gente gosta muito de plantar essas coisinhas, né? Porque quando precisa tem. Cavaca de galinha. Esse aqui eu não sei como é o nome. Né? Mais o que ali. Tem babosa aqui também, ó. Babosa, tem aranto. Esse pé de planta aqui é muito bonito. Lá na frente ali tem manga. Tem... Aquela virada, aquelas grandona. Tá meio bagunçado, né? Mas... A gente vai arrumando devagarzinho as coisas. A gente vai desperradeira aqui, ó. Viradão. Pé de pinha também, ó. E agora os abacaxi tão muito bonitos, né? Logo, logo a gente vai ter abacaxi aí natural pra fazer suco. Ali tem um suco vento ali. Não sei se dá pra conseguir... Não sei se eu consigo mostrar. Mas vou tentar mostrar aqui a vocês. Então, pessoal. Aqui estão os pezinhos de cacto. Né? A gente ganhou aí de uma pessoa. Aqui tá esse aqui, que eu não sei direito o nome dele, né? Acho que é da mesma família. Né? Bonitinho, ó. Parece aquelas palmeirinhas. Coi chama aquelas... Que eu esqueci o nome agora. Depois eu lembro. Aqui tá um pezinho de árvore, né? Que ele cresce. Ele fica... Fica grande. Só que ele não cresceu porque plantou nessa vaselinha e não teve espaço. E aqui tá o... Boa noite, isso aqui? Manjericão. Manjericão, né? Lá na frente dos pés de mamão. Eu gosto muito dessas coisas. Se eu tivesse espaço, plantava bastante, né? Né? Aquelas mudas ali de manga, de jango. Levar tudo pra roça. Então, pessoal. É isso aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu joinha. Deixa aí seu like, né? Inscreva-se no canal. E obrigado aí a todos. Que Deus abençoe a todos. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. E em um outro momento, pessoal. Eu vou estar falando aí do... O acidente que eu sofri, né? De como foi superado tudo. Não foi um momento bom, mas... Graças a Deus, hoje... Eu tô bem, né? E deu pra superar tudo. Com Deus na frente, a gente consegue tudo, né? Que a gente planeja, que a gente quer. Usa o objetivo. A gente não deixa pra trás. Continua de cabeça erguida. E Deus é bom na vida de todos nós. E aí... E aí... E aí...